E aí galera, estamos aqui no Marcos Freire, olha o rio aqui, topzera, vou fazer um vídeo aqui, olha o molequinho correndo, olha a ponte, todo mundo vem tomar banho aqui, é top demais Passando o baixo da fronte aqui Ô Lucas, dá um salvei, vou jogar no YouTube hein, ô Lucas, vou jogar no YouTube É o Marcos que tá ali hein, legal, bem louco, aí galera, olha o rio de outro ângulo, top aqui, tomar banho Pessoal ali pescando Pessoal ali pescando Pessoal ali pescando Empolgante Aí galera, vamos fazer um vídeo aqui, um vlog no rio na natureza, olha o vídeo Sonho aqui Tчитa Pessoal ali, olha o, olha que boa Não tem beleza Repetereia lá, olha Essas pedras aqui meio lisas, eu tenho que andar com cuidado Fala galera, se inscreve no canal e deixe o like, entendeu? Fala galera, se inscreve no canal, se inscreve no canal Fala galera, se inscreve no canal Fala galera, se inscreve no canal Fala galera, se inscreve no canal E aí